E aí, estamos de volta com o Mestre de Zoom, sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o Silvitron, acho que eu embolei as introduções aqui, acabei pegando a introdução antiga com a nova e a nova com a antiga. Galera, Mestre de Zoom de Barão Samed, não coloquei PixieBuzz porque eu acho que isso é chato pra caramba, mas enfim, né, depois se vocês quiserem ver, deixem aí nos comentários. O que que acontece? Estamos contra um Rama, ferrou, ferrou porque é um caçador, mas é, vamos tentar jogar aqui e vamos tentar fazer a coisa direitinho, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu o último X1 e gostou pra caramba, inclusive eu dei uma palhinha ali de um Mankover, hoje à noite não tenho a versão da Legião Urbana, né, enfim, todo mundo sabe que a música é dos Minutos, mas hoje à noite não tenho E eu não estou na meta Vou jogar contra um Rama É, vai ser trash pra mim, hein Caçador no X1 é caçador, um caçador é um caçador E vice-versa Um caçador é um caçador, amigo Ué, amigo, você está querendo me pokear? Que porra é essa? Não estou conseguindo entender aonde você quer chegar com isso É o poke a troco de poke? Tá bom, obrigado, ué, cheguei aí Nossa, eu errei feio, credo, eu estou vesgo Nada contra os vesgos, tá bom Nada contra os vesgos, tudo a favor dos vesgos Esse Rama está muito ousado, né Vamos ver como é que vai ser a dinâmica aqui contra ele, o que eu vou fazer Já sei que eu tenho que fazer uma build pra matá-lo Obviamente, né Se eu vou colocar defesa, se eu não vou colocar defesa Já é algo que cabe à minha percepção do games aqui, né Mas eu sei que eu vou partir pra uma botinha agora As puçõezinhas de mana E vamos lá Bom, galera, o que acontece nesse x1 aqui pra quem não está acostumado com os esquemas, tá O pessoal pega caçador porque eles não sabem jogar É basicamente isso O mapa foi criado para caçadores regaçarem o jogo e é isso Então vamos tentar jogar aqui A intenção é sempre mostrar a jogabilidade É, a purificação salvando ele ali O bom que ele consegue, tem o dash, né Eu tenho que obrigar ele o dash Bom pra ele, né Não pra mim Ele tem o dash, é bom pra ele E ele ainda tem ultimate que ele pode sair da minha ultimate Então pra ele é Very good, very nice Very good, very nice, man Preciso de mais edição de intervalo pra poder lidar com isso Muito bom, very nice É, amiguinho Very good, very nice Ok Sem mana pra eliminá-lo ali É uma pena, that's too bad Ok Fechar minha botinha Minha botinha já vai me garantir redução de intervalo ali Tenho também o inicial E esse inicial vai me ajudar também com redução de intervalo Meu grande problema nesse começo é redução de intervalo e mana, né Depois eu vou fazer um livro de Toth E aí eu vou partir pra uns itenzinhos de defesa física legais Que eu aprendi na escola Tá bom? Tá tudo ótimo pra vocês Cuidado O seu telefone está tocando O seu telefone está tocando O meu nome é Marc Cadê Cadê Ahhhh. Droga. Machista Toma Conseguiu voltar pra base Vocês viram que já tá machucando o ataque básico dele Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso Porque se eu deixar ele ficar me pokeando Na hora que ele puxar um roubo de vida ali Eu tô ferrado Errado mesmo Tem que tomar bastante cuidado Ele já tá com bastante cadência Beleza, ele voltou pra base E eu não Deixa eu voltar pra base daqui a pouco Tchau, meu No way, man Tem que tomar cuidado que ele pode fazer o touro, né, galera E o touro, você sabe, que é aquela coisa maravilhosa Que é por isso que os metinhos adoram esse mal Tem que tomar cuidado Próxima vez que eu voltar pra base Eu já vou trazer uma vigia Pra poder lidar com isso Talvez eu faça um speed ali Pra poder correr atrás dele Enfim, correr dele também Vai muito do que vai acontecer aqui 30% de adição de intervalo pra mim já é interessante O ideal seria 40, né Ok Minha metralhadora cheia de mágoa Porque o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou enfrentando Toma cuidado que ele dá slow O slow dele pode me prejudicar É, cara Se você quer me pressionar aqui, tudo bem A gente fica aqui Eu só ia voltar pra base Porque eu queria voltar pra base Eu não vou voltar pra base de medo Tá fumando drogas É impossível Eu vou sobrevivendo Sem um arranhão Já posso usar as duas relíquias Ainda vou ver o que ele vai usar ali Então, por enquanto não Tá bom Ah, foguete Tem que tomar bastante cuidado Com esse touro aqui Porque provavelmente agora Ele vai puxar mais cadência ali Então Já viu, né Tu já viu, né Deu tempo de dar B, né Amigo Já tá puxando a defesa mágica Vou ter que colar uma penetração aqui Ok É um direito dele fazer a defesa mágica É o seu direito, amigo É um O desespero vai batendo e ele vai entrando da minha torre. Safadinho. Será que a estratégia dele é essa? Ficar tentando me pressionar assim para poder poke a minha torre poucas vezes? Eu sou meio imbecil da parte dele, mas tudo bem. Fazer o quê? Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Tem um mana para isso e eu quero ver até onde a gente vai. Ele vai tentar ficar me pokeando a distância para poder ter alguma vantagem. Vamos ver, amigo. Quero ver. Agora eu estou fudido porque eu perdi minha torre. Eu gastei a ulti a toa, velho. Eu tenho que ir embora daqui. Eu não posso ficar aqui trocando isso com ele. É vantagem para ele porque ele tem ataque a distância. Ataques básicos, tá? Porque eu também tenho. Uma guia para mim. Deixa eu ir lá. É, senão é besteira para mim. Eu acabo perdendo minha torre ali. Tá cheio de cadência. Cadência, cadência, cadência. Então eu não posso ficar me dando ao luxo de ficar ali esperando ele fazer alguma coisa e tal. Então vamos colocar a vigia aqui e ver o que que rola. Ele tem essa capacidade de sair da minha ultimate. O que é para mim é bastante prejudicial. Ok, metralhadora. Minha metralhadora cheia de mágoas. Porque o tempo não para. Oooo, ele bastiu no meio ainda. Tchau. Caraca, ele conseguiu. Tentei fazer de alguma forma ali. Mas caraca, ele conseguiu sair no meio do negócio. Esse é o verdadeiro herói da música brasileira. Igual ele entrar na minha torre para bater. Entrarei também. Caraca, velho. Que belo escape. Não sei se eu fui burro o suficiente para errar aquilo ali. Ou se ele foi bom o suficiente para escapar daquilo ali com maestria. Olha, está de parabéns. Olha lá, entrou. Daí boa. Daí boa e quebrou o sapatinho. Olha, a torre ainda está bugada. Olha que safadinho, velho. Daí boa e quebrou, ó. E aí o safadinho, cadê você? Sim. Por favor. Ah, não. Se fizer um roubo de vidro ali, vai ficar chato. Vamos brigar com esse cara Tem que pensar em uma forma aqui Se ele fizer um roubo de vidro vai ficar chato Ele está partindo para crítico Eu espero que ele vá para crítico mesmo Porque aí eu fecho minha build com a espectral Porque eu não estou a fim de enfrentar um roubo de vida Minha boa né amigo Tu já é um caçador ainda roubando vida Ele consegue alterar minha ult Olha que facilidade incrível Morri E aí Caralho tio Essa metralhadora não para não Caramba Me deixa Me deixa cara A metralhadora chata Sai para lá Ei 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 Sai mano Se liga aí Se liga aí Se liga aí bro Que saco Tem que dibrar Quantos milhões de ataques básicos velho Vídeo do cara só tem cadências Que medo velho Isso daí ia jogar x1 Credo Sai para fora Estou fora Estou fora amigo Dá licença tio Tá Ainda não dá para puxar espectral aqui Então vou dar uma farmadinha Vai lá mano Se manca aí Não é assim que rola as tretas do x1 da vida tio Que metralhadora Ai Tá fazendo Nossa é muito rápido Dá não Deu nem tempo Deu nem tempo cara Deu nem tempo 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 BIT IT, MAN! Tá doido, tia? Eu gosto disso, cara! Agora eu sei que com essa cadência aqui ele faz o bicho antes de eu chegar lá perto, né? Tem esse porém aí. Vamos ver se vai entrar na minha fênix? Então entra aí, vai! É, gracinha, gracinha do Tzitzin! Palhaço, palhaço total, velho! Palhaço total, esses caras que pegam a caçada no X1. Não aguenta meia hora com um personagem normal. Vai, dá um dash, sai! Palhaçada! Falei meia hora não, aguenta 30 segundos! Cara, usei poção sem querer, achei que eu tava com o slot pra comprar. Tomar cuidado pra não ser emboscado aqui, porque se eu tivesse em um sprint é morte na hora. Colocou penetração, ou seja, quer invadir a fênix. Ridículo, ridículo, atitudes ridículas. De pessoas ridículas que jogam esse jogo. E aí? Oi? 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 Fiz de novo! Palhaço demais, cara! Vai pegar essa metralhadora aí que você chama de personagem que você tá jogando e vai treinar pelo menos os ataques básicos. Porque aí, quem sabe, você pode acertá-los, né, amiguinho? Porque enquanto você continuar errando o ataque básico de um personagem que você não sabe jogar... Pode ser apelão, ok, vamo lá, vaza o touro e RGG wins, mas... Dá licença, né, meu? Dá licença. Dá licença, cara. E olha que o barão tá nervado, hein? O que ele tinha antes disso? O que ele tinha aqui antes disso? O que ele tinha antes da lâmina de King aqui? Não lembro. Pra que buffar dois do Rama, né? Se o cara já tá metralhadora sem parar. O que é isso, cara? O cara tá escondido ali, é isso? Tá com medo? Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Nossa, quase que ele leva a Fenix, cara Quase que ele leva a Fenix, tio Olha o dano que ele deu na minha Fenix Olha o dano que ele deu na minha Fenix, cara Tem que tomar bastante cuidado, senão ele dive aqui e leva ela A build que ele fez é pra isso Tchau Covarde Covarde, cara O cara não quer brigar, não Ele quer levar a estrutura Ele quer levar a estrutura, cara Que covarde, mano Que coisa mais ridícula Galera, você joga X1 pra isso Por isso que eu dei esse mapa aqui, porque esse mapa aqui não depende da capacidade do cara enfrentar o outro É quem vai fazer a metralhadora pra levar bicho, pra levar estrutura Não é mais o cara brigando com o outro, tentando counterar e tudo mais Eu fiz uma build pra counterar ele, ele fez uma build pra me counterar? Não sei Não acho que tenha feito, entendeu Então são essas atitudes resíuculas Essas atitudes resíuculas Que me levam a crer que a humanidade está perdida neste game Capaz dele vir aqui e dar um front door na minha Fenix, né Fácil, extremamente fácil Pra você Que eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Amiguinho, amiguinho Tu tá de brincation with me, né, cara? Tu tá de brincation with me, né? Ganhei, tá aí pra vocês Barão, Samed, mesmo nerfado Contra a caçada ou metralhadora É nóis, aquele díplice sinistro Vale o like de vocês Live stream, twitch.tv, barra tv Sirius Um abraço, um beijo, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau